Olá! Hoje é dia de nhoque feito em casa, aquele prato que toda a família ama, com batata doce roxa. É simplesmente fantástico. Bora fazer! Assa a batata até ficar bem macia. Amassa e quando esfriar, coloca a mussarela, cominho, mel, sal. Adicione a farinha de trigo que não tem medida certa. Você acrescenta até da liga. Aí é só cortar em pedacinhos, passar na farinha e cozinhar. O molho leva açafrão ralado na hora, manteiga, mel e sálvia fresca. Só misturar creme de leite, acertar o sal e tá pronto! O sabor de novidade vai conquistar toda a sua família.